E um programa pra fazer com toda a família é vir aqui na creperia do Resort Marinas apreciar o belíssimo pôr do sol ao som de Vivaldi. A gente gostou bastante, a gente gostou mais pelo fato de ser um ponte, assim, que tá reunindo a galera e aí tomando alguma coisa e curtindo o pôr do sol. É, que surpreendei mesmo, quando a gente chegou aqui de manhã não parecia dessa forma, né? Aí quando chega nesse pôr do sol, tu vê que é bem diferente, assim. Nós acabamos de chegar, viemos da Paraíba e estamos achando lindo, uma surpresa pra nós. Realmente não esperávamos. Vimos paisagens maravilhosas na Paraíba, mas essa paisagem que a gente tá vendo agora pra nós é uma surpresa encantadora. Estamos adorando o passeio.